A nossa leitura de hoje é Gênesis capítulo 4. Caim e Abel, filhos de Adão, tinham um caráter completamente diferente um do outro. Abel tinha um espírito de fidelidade para com Deus. Ele via justiça e misericórdia no trato do Criador com a raça decaída e com gratidão ele aceitou a esperança da redenção. Caim, por sua vez, acariciava sentimento de rebeldia, murmurava contra Deus por causa da maldição pronunciada sobre a terra e sobre o gênero humano em virtude do pecado de Adão. Caim permitiu que a mente se deixasse levar pelo mesmo conduto que determinar a queda de Satanás, condescendendo com o desejo de exaltação própria e, além disso, pondo em dúvida a justiça e a autoridade divinas. E por causa desse caráter rebelde, desobediente, Caim se tornou o primeiro assassino. Uma curiosidade. Onde Caim encontrou a sua esposa? Bom, a menção da esposa de Caim parece criar um problema. De onde será que ela surgiu assim de repente? Aos primeiros habitantes na terra, obviamente, não restava outra escolha, a não ser se casarem com seus irmãos e com suas irmãs. Apesar de no início da história humana o casamento entre parentes ter sido uma necessidade, no momento em que Israel se tornou uma nação, as relações sexuais entre parentes próximos foram totalmente proibidas. A razão para essa proibição se devia, sobretudo, ao status especial de Israel como povo santo de Deus. foi ordenada também porque o perigo de problemas genéticos obviamente aumentou com o agravamento dos efeitos do pecado. Esse perigo parece que não existia imediatamente após a criação. Deus criou todas as coisas perfeitas e, embora o risco de problemas genéticos seja extremamente alto, as primeiras gerações de seres humanos não enfrentaram os mesmos riscos biológicos que foram aparecendo no decorrer da história da humanidade. Agora, voltando a Caim e Abel, eles representam dois tipos de pessoas. Os que pensam que podem viver do jeito que bem entendem e os que vivem para fazer a vontade de Deus. Os primeiros rejeitam as diretrizes de Deus e os segundos aceitam as diretrizes de Deus. Os que são como Caim finalmente perderão a salvação porque eles dependem de suas próprias obras. E os que são como Abel finalmente receberão a salvação porque a salvação deles depende de Cristo. Caim e Abel. A que grupo você pertence? A CAB